Música Fundação Educacional de Botuporanga 50 anos, faça parte dessa história. Fundação Educacional de Botuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Segunda-feira, 6 de junho, seja bem-vindo ao TVU Jornal 1ª edição. E vamos aos destaques de hoje. João Henrique Rodrigues Cassiano, Buiú, vai a júri popular pelo assassinato da jovem Mariângela Lima de Moraes, em agosto do ano passado, no litoral de São Paulo. A vítima teve o corpo incendiado. Buiú também responde por outro assassinato em Botuporanga. Fim de semana violento no trânsito da cidade. Um homem de 35 anos morreu após colidir a moto contra um poste no Residencial Noroeste. Já na região norte, uma moto bateu em cheio contra a traseira de um automóvel. Empresário Nasser Marão, que completaria 100 anos no último dia 26, foi homenageado. O evento reuniu amigos e parentes que lembraram o legado do empresário. No futebol, Cave vence o Oeste de Itápolis por 3 a 0 na arena, com destaque para a atuação do jogador Guilherme Índio. Tudo isso e muito mais agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O juiz de direito Edmundo Lelis Filho, da Vara de Execuções da Comarca de Santos, definiu que João Henrique Rodrigues Cassiano Buiu vai a júri popular pelo assassinato da jovem Mariângela Lima de Moraes em agosto do ano passado, no litoral de São Paulo. A vítima teve o corpo incendiado por Buiu, então namorado dela, e morreu dias depois, após ficar internada. Buiu será julgado por homicídio qualificado e deve permanecer preso até a data do julgamento. Buiu também responde por um outro assassinato de uma ex-namorada em Votoporanga. Em 2014, ele matou com golpes de faca e atirou do segundo andar de um prédio a jovem Aline Barbosa, com quem teve um relacionamento. Após o crime, o acusado fugiu, foi para Santos e voltou a matar. O processo do homicídio de Aline corre no Fórum de Votoporanga, na Quinta Vara, e está em etapa menos avançada. E o final de semana foi violento no trânsito de Votoporanga. Um homem de 35 anos morreu após colidir a moto contra um poste no Residencial Noroeste. O acidente aconteceu por volta das 8 da noite de sábado, na Avenida José Campos Lário, próxima rotatória do Residencial Noroeste. O motociclista, identificado por André Luiz Federici, de 35 anos, bateu forte contra um poste. Segundo informações, ele perdeu o controle ao passar por uma curva e não conseguiu evitar a colisão. A vítima caiu ao solo com lesões gravíssimas na cabeça e, apesar da presença do SAMU no local, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A polícia militar esteve no local para registrar o boletim de ocorrência e as causas da batida serão investigadas. André Luiz Federici foi sepultado ontem à tarde em Votoporanga. E em um outro grave acidente de trânsito foi registrado ontem à noite, na região norte de Votoporanga. Uma moto bateu em cheio contra a traseira de um carro. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite deste domingo. Uma das vítimas, um homem de 45 anos, chegou a ficar desacordado e sofreu fratura exposta em joelho após colidir a motocicleta que conduzia contra a traseira de um automóvel em frente a um supermercado na Avenida Emílio Arroyo Hernandes. O carro teria diminuído a velocidade por conta do semáforo. Quando aconteceu o acidente, o homem foi socorrido e levado pela unidade de suporte avançado do SAMU para a Santa Casa. Uma mulher de 47 anos que estava como passageira da moto, sofreu ferimentos mais leves e foi atendida na UPA. As causas do acidente serão apuradas. A passageira da moto de 47 anos foi atendida e liberada. O homem de 45 anos passou por uma cirurgia e continua internado. O estado de saúde é considerado estável. E agora as notícias que se destacaram no Noroeste Paulista, em região em um minuto. Olá pessoal, boa tarde. Um ciclista de 34 anos morreu ontem depois de ser atropelado por um carro na Avenida Badibacite, em Rio Preto. Ele chegou a ser socorrido, segundo a polícia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de base. A polícia vai investigar o caso. Quatro pessoas foram presas transportando 10 quilos de pasta base de cocaína ontem de manhã na rodovia Washington-Louis. A ação foi realizada pela equipe da Força Tática de Catanduva. Três homens e uma mulher tinham escondido a droga em um fundo falso do veículo. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Rio Preto e vão responder por tráfico. O motorista morreu em um capotamento na manhã de ontem na estrada rural que liga Meridiano e Fernandópolis. O homem era morador de Meridiano e teria perdido o controle do veículo, batido em um barranco e capotado logo em seguida. As causas oficiais do acidente serão investigadas pela polícia científica. Uma mulher de 28 anos está internada na UTI da Santa Casa de Fernandópolis depois de ser violentada com golpes de machado ontem dentro da própria casa. Ela foi encontrada caída e desacordada às margens da rodovia Persí-Valdir Semeghini, sentido Fernandópolis e Oroeste. O namorado é o principal suspeito da tentativa de homicídio. Após a agressão, ele teria levado a mulher até o local onde ela foi encontrada e fugido logo em seguida. E esses são os destaques da região noroeste paulista de hoje. A todos uma ótima tarde. E foi realizada no último sábado a solenidade de inauguração do busto do empresário Nasser Marão, que completaria 100 anos no último dia 26. O evento reuniu amigos e parentes que lembraram o legado que o empresário deixou para Votoporanga. Nascido em Viradouro, São Paulo, em 26 de maio de 1916, filho de imigrantes libaneses, Nasser Marão chegou em Votoporanga no final da década de 40. Atuou no ramo de compra e venda de cereais, foi comerciante, empresário no ramo de tratores e máquinas agrícolas e agropecuarista. Além disso, era uma apaixonada por futebol e exerceu cargos, como por exemplo, o de presidente da Associação Comercial e provedor por 12 anos da Santa Casa. Foi também membro do Rotary Clube. Teve papel importante na área da saúde, sendo o doador das primeiras máquinas de hemodiálise da Santa Casa de Votoporanga. Em 1969, casou-se com a professora Neide Tonani Marão, com quem teve dois filhos, Nasser Marão Filho, o Juninho Marão, atual prefeito de Votoporanga, e Carlos Humberto Tonani Marão, o Carlinhos Marão, atual presidente do Votoporanga Clube. Para lembrar os 100 anos de seu nascimento e perpetuar a sua memória, o antigo busto instalado no frigorífico Quatro Rios, do qual foi fundador, foi restaurado e instalado na avenida que fica na Zona Norte, que tem o seu nome, na frente da cidade universitária da Unifev. Uma das maiores contribuições de Nasser Marão para Votoporanga foi o incentivo à instalação de indústrias que contribuem até hoje para o desenvolvimento da cidade. Por conta disso, ele ficou conhecido como capitão das indústrias. Pessoas que conviveram anos ao seu lado lembram com emoção do amigo. Olha, é gratificante você participar de uma homenagem dessa para uma pessoa que praticamente te fez na vida. O seu nascimento para mim foi o meu pai árabe, porque o meu pai era italiano e o seu nascimento foi o meu pai árabe, eu tenho duas nacionalidades. Porque o que eu aprendi na minha vida foi de ensinamento, de profissionalismo, foi o seu nascimento que me passou toda essa experiência que eu tenho hoje. Então, eu sou eternamente agradecido à família Marão e ao seu nascimento Marão que me deu todas as oportunidades para que eu pudesse me desenvolver e me tornar uma pessoa com bastante vontade e com bastante coragem de enfrentar qualquer diversidade. Me deu muito ensinamento e eu devo muito da minha vida ao seu nascimento Marão. É uma homenagem mais do que justa a esse grande homem de Votoporanga que foi o senhor Nascimento Marão. De fato, tive bastante convivência comercial com ele, amigável também da família dele. E é uma homenagem mais do que justa ele ser um busto entronizado nessa avenida assim que ficará perpetuado por toda a história de Votoporanga o nome desse nome. É uma data muito importante porque eu tive muita amizade com o Nascimento e ele me ajudou muito na administração municipal porque ele era uma pessoa que defendia com unhas e dentes os interesses de Votoporanga. Olha, falar do tio Nascimento é uma tranquilidade e jamais a gente conseguiria falar tudo o que ele fez pela cidade. Se não fosse a existência do tio Nascimento em Votoporanga, nós não teríamos uma cidade bela, linda como essa. Por outro lado, a gente vê o legado que ele deixou. Eu convivei com ele, frequentei a casa dele, frequentou a minha e a gente tinha um relacionamento ótimo. E foi uma pessoa que ele participou de todos os movimentos da cidade. Espontaneamente ele vinha, ele lutava, tinha um interesse muito grande, orientava todas as pessoas. Enfim, tudo que poderá existir dentro de um homem com a capacidade extraordinária, levantando uma cidade, podemos colocar em primeiro lugar o tio Nascimento Marão. Eu acho que vem solidificar e eternizar uma pessoa que realmente teve um trabalho extraordinário para a cidade. Gostaria só de lembrar um detalhezinho só. Em 1968, quando a gente precisava industrializar Votoporanga, Nascimento Marão com a B. Pereira e eu fomos a Jundiaí e trouxemos o plano de industrialização de Jundiaí, implantamos em Votoporanga o Plamivo. E graças a isso, Votoporanga passou a ser uma cidade industriada. Mas isso aí foi um entusiasmo danado dele. Eu era vereador e ele queria que eu fosse de qualquer maneira para fazer essa parte. E realmente eternizou, porque hoje isso aqui é um distrito industrial. Aliás, não é um não, são vários já. E a cidade, inclusive, serviu de modelo para outras cidades. Eu morei com ele, quando era solteiro, 10 anos no mesmo quarto na República. E depois também convivia com ele em todas as atividades que ele fazia, futebol, tudo, eu estava sempre junto com ele, me levava. Vamos Carvalho, vamos Carvalho, assistir jogo fora, tudo. Eu me deixava sossegado. Foi um grande amigo, então? Oh, meu Deus. Era um irmão. É um irmão. O presidente da Fundação Educacional de Votoporanga também participou da solenidade e falou sobre o homenageado. Eu acho que é mais do que justo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo num período que meu pai foi presidente lá do Sindicato Rural e o seu Nasser foi sempre um baluarte em todas as realizações de Votoporanga. Ele é conhecido como o pioneiro das indústrias, né? Então, nada mais justo do que fazer essa reintrodução do seu busto. E nós, da Unifeb e da Fundação, estamos muito felizes, porque foi instalado aqui em frente a nossa faculdade. Então, é um orgulho para todos nós, Votoporanguenses. Para os filhos, a homenagem perpetua a memória do pai que sempre lutou pela cidade. Sem dúvida nenhuma, uma data especial, né? Comemoração do centenário do seu nascimento, do meu pai, que foi um Votoporanguense apaixonado e com o seu espírito de liderança, tudo aquilo que ele construiu para o Votoporanga, seu espírito benemerente. Eu acredito que aqueles que conviveram sabem muito bem qual foi a sua importância. E, numa data especial, na avenida que leva o seu nome, tinha um busto que estava colocado no frigorífico Quatro Rios, que tinha sido retirado, estava conosco. Conversei com o meu irmão dessa ideia, da gente, nesse aniversário dos seus 100 anos de nascimento, a gente fazer a entronização dele num local que eu considero totalmente adequado. E é hoje isso que nós estamos fazendo. e eu acredito, é até difícil a gente falar um pouquinho, porque é filho, né? Falando de pai, mas eu tenho certeza que é uma homenagem muito justa a uma pessoa que tanto fez por Votoporanga. Uma justiça, uma homenagem, a uma pessoa que lutou e não mediu esforços em todos os quesitos, na área esportiva, na área Santa Casa, na área industrial, toda a parte que envolvia a cidade, ele estava presente. E esse amor, né? Ele com certeza transferiu esse amor aos seus filhos, passou esse amor aos seus filhos, ao meu irmão aí, na prefeitura, tentando também melhorar a vida da população, a vida da cidade, melhorar as condições da cidade. Nós, em alguns trabalhos que a gente sempre participa, né? Mas esse amor, com certeza, ele passou e que eu e meu irmão queremos passar para os nossos filhos, né? Nossos cinco filhos aqui, queremos passar esse amor também pela cidade, para que a cidade tenha pessoas apaixonadas e que lutem por ela. Após a solenidade, o bus de Nasser Marão, juntamente com a placa que marcou a inauguração da avenida, foram disserrados com a presença de vários familiares, amigos e convidados. E este mês faz 25 anos que Nasser Marão morreu, aos 75 anos, vítima de um acidente de trânsito. E Votuporanga recebeu, neste fim de semana, o Votu Otaku Fest. O encontro foi no Clube dos 40. O evento, que está na segunda edição, é voltado para a cultura otaku, otaku, geek, nerd, gamer e fãs de histórias em quadrinhos, que participou se divertindo com o anime quiz, anime que, cantado otaku, concurso cosplay e cos pobre, a apresentação de Kong Fu e a presença de Eder Cosmaker e do dublador Ricardo Juarez. Parte da renda será revertida para Santa Casa e para o recanto da tia Marlene. De acordo com o organizador, a intenção é unir a solidariedade com a divulgação da cultura. Um encontro para toda a família. A palavra otaku é um termo usado no Japão e em outros países para designar os fãs de animes e mangás. Entretanto, no Japão, o termo pode ser utilizado também para designar uma pessoa que tenha qualquer tipo de hobby e seja fã em grande excesso. A principal característica desse grupo é não encarar a cultura japonesa apenas como um hobby, mas sim como um estilo de vida. E aí, pessoal? Meu nome é Rafael Menezes Marzocchi, sou de Kusmorama, sou estudante de administração, estou de um cos pobre, de um homem de ferro, feito em papelão. E gostaria de dizer que esse evento aqui é muito importante, tanto para o pessoal aqui da região, que aqui não costuma ter muito, como para a moçada que gosta de séries, anime, jogos, cultura oriental, etc. E também pelo cunho social, que esse ano a gente está ajudando a Santa Casa e o Otoporanga. Então, como se diz, é um evento para a comunidade em geral. Meu nome é Daniela Craveiro, eu sou modelo artística e cosplayer. Cosplay é uma arte onde você representa os personagens que você admira, que sempre amou e que você sempre quis ser como eles. E um evento desse é importante para mostrar a arte, mostrar a admiração dos seus fãs e, acima de tudo, trazer alegria e diversão para todo mundo. Fim de semana que também teve programação do Circuito Cultural Paulista. Olá, eu sou Débora Duboc, sou cantriz no musical Sou Toda Coração. A gente passou pelo palco aqui de Otoporanga, fez um espetáculo lindo. Você está me ouvindo, Jazão? Já me dei meu corpo, minha alegria, Já estandei meu sangue Quando perdia Foi muito gostoso porque o Sou Toda Coração eu partilho o palco com o grande pianista, o Jonathan Harold, que, aliás, também é um maestro talentosíssimo e muito bonito. E a gente fala e canta sobre o amor. Foi uma apresentação muito especial. A plateia esteve muito junto com a gente e a gente também tinha uma cor bonita que a gente tinha as pessoas mais velhas, tinha jovens, tinha criança. E eu adoro quando a plateia está formada por essas idades diferentes, porque todo mundo sabe falar um pouquinho, né? Sobre o amor. Mesmo o menino de 14 anos, a menina de 15, que amaram pela primeira vez, a vovó, que já teve uma vida e sabe falar muito sobre o amor, papai, mamãe. Então foi muito divertido ter todo mundo aqui com a gente em Votucoranga, fazendo um espetáculo lindo. E é isso aí. Sou toda coração. Participou de um projeto também muito especial, que é o Circuito Cultural Paulista, que dá a possibilidade a nós, artistas, de circular pelo Estado de São Paulo. Esse projeto tem que ser prestigiado. Toda vez que vier alguma produção, vem assistir, sai de casa, cria essa coragem e vem para o teatro, que eu tenho certeza que você vai ser presenteado com um bom espetáculo. A curadoria é muito boa, então é muito difícil acontecer de você vir ao teatro e não curtir o que está lá no palco. Então curta o Circuito Cultural Paulista. E eu espero voltar aqui em Votucoranga, quem sabe, para mais uma apresentação de Sou Toda Coração. O Circuito Cultural Paulista leva mais de 20 espetáculos musicais de dança, teatro, circo, entre outros, para 110 cidades do interior e litoral paulista. Entre elas, Votucoranga, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. E no próximo bloco tem futebol, Cá Vivência em Casa. Os detalhes e os gols, já, já. Vamos ver agora como fica o tempo neste começo de semana em Votucoranga e região. Olá, boa tarde. A semana começa com o tempo mais aberto na região noroeste do estado, mas ainda há previsão de nebulosidade e chuva. Em alguns pontos do estado podem ocorrer fortes temporais. Na capital São Paulo, a tarde desta segunda-feira deve ser de chuva contemporal. Por lá, os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto, também ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus. Em Votucoranga, a segunda começou ensolarada, mas a chuva ainda não pode ser descartada por aqui. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Uma boa semana a todos e até mais. Chegou a hora do futebol. O Jociano já está aqui. Muito boa tarde, Jociano. Vamos começar aí falando sobre o CAVE, o sub-20 do CAVE, que disputa aí a primeira divisão do Campeonato Paulista. Venceu na Arena, né, Jociano? Venceu sim, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Conquistou a sua primeira vitória no campeonato. E aí, frente ao torcedor, cerca de 300 torcedores torcedores estiveram no sábado da tarde na Arena Plínio Marim e acompanharam essa grande vitória do time do Ailton Modesto fez 3 a 0 sobre o Oeste de Itápolis com uma atuação de gala do jogador Guilherme Índio. O atacante Guilherme Índio estufou as redes por duas vezes nesse sábado na Arena Plínio Marim. O primeiro gol foi anotado aos 20 minutos do primeiro tempo. O jogador recebeu a bola e ficou na cara do goleiro Paulo. E com tranquilidade escolheu o canto e abriu o placar. Os outros gols aconteceram na etapa final. Aos nove minutos Índio novamente mostrou força recebeu e guardou 2 a 0. Aos 30 minutos em outro contra-ataque o Cavinho fez o terceiro gol. Neylor ganhou da zaga e bateu forte. Nos minutos finais o time de Itápolis tentou diminuir mas o placar ficou o mesmo em 3 a 0. Primeira vitória do Cavinho no campeonato paulista. Jogão de bola viu Luciano. O Cavinho volta a campo no próximo sábado fora de casa no estádio Fortaleza na cidade de Barretos. Lembra desse estádio? Sofrimento total. Prefiro não lembrar. Não temos boas recordações de Barretos. Uma última notícia da Votoporanguense o Ito Roque deu uma entrevista durante a partida do Cavinho ele estava lá na arena acompanhando de olho em jogadores da base da Votoporanguense acabou anunciando mais um nome para a disputa da Copa Paulista do time profissional o zagueiro Marcão ex-Batatais mais um jogador notícia quentinha que vai vestir a camisa da Votoporanguense que se apresenta na próxima semana já para começar os treinamentos. Isso aí agora campeonato brasileiro teve rodada quem está liderando com margem de um cartão vermelho a menos quem está na liderança Jocelo? Para sua felicidade Luciano é o Corinthians o Corinthians aliás a liderança veio de um resultado improvável e muito importante o Corinthians estava perdendo em casa para o Curitiba aí entrou o herói André tão questionado por conta de atuações terríveis recentemente o atacante do Corinthians entrou empatou o jogo 45 minutos mas no final ainda conseguiu com o Wendel virar o jogo uma festa total da torcida do Corinthians e o Corinthians é o líder do campeonato brasileiro passa rapidamente os resultados Atlético Paranaense fez 1x0 no Santa Cruz Corinthians 2x1 no Curitiba Chapecoense e Fluminense empataram em 0x0 o Santos venceu bem o Santos está desfalcado ainda sem Lucas Lima sem Gabigol sem Ricardo Oliveira mas dessa vez venceu bem o Botafogo que está cada vez mais lá embaixo América Mineiro se reabilitou venceu por 1x0 o Figueirense Vitória venceu o Internacional o Palmeiras jogando em Brasília no estádio Mané Garrincha contra o Flamengo mando era do Flamengo venceu por 2x1 Luciano num jogo que teve de tudo teve gol relâmpago teve um golaço do Alan Patrick quando jogava no Palmeiras não fazia nada fez o golaço pelo Flamengo e depois o Palmeiras graças a mudanças do técnico Cuca mexeu bem no time e conseguiu a virada num lance de pênalti que o jogador do Flamengo defendeu melhor que o goleiro Muralha fez uma defesaça lá foi expulso Jean fez o gol deu a vitória para o Palmeiras e seguindo aqui a lista o Grêmio fez 1x0 na Ponte Preta jogando a rodada Esporte 4 Atlético Mineiro também 4 e encerrando o Cruzeiro lá na zona da Negola perdeu em casa para o São Paulo 1x0 o líder é o Corinthians 3 times com 13 pontos o Corinthians Grêmio e Internacional Palmeiras é o quarto com 12 depois vem mais 3 times com 10 pontos o São Paulo ou melhor Flamengo São Paulo e Chapecoense em 7º Fluminense em 8º o Santos está na 11ª colocação com 7 pontos 12ª Ponte Preta também com 7 depois na zona de rebaixamento América Mineiro com 5 Cruzeiro com 5 Coritiba com 4 e o Botafogo do Rio também com 4 Luciano são essas as notícias lembrando que hoje depois do TVU Jornal 2ª edição tem programa meio de campo na tela da TV Unifev a gente vai falar muito sobre o Brasileirão e sobre a Voto Poranguense Luciano muito obrigado então e até amanhã até amanhã TVU Jornal de hoje fica por aqui para você uma ótima tarde a gente se vê amanhã até lá Tchau 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 Tchau